Ai, meu Deus, casamentos! Não, esse momento tem que durar pra sempre! Viva! Mais casamentos! Pijama! Jim Jones! Escala essas rochas direitinho! Aliás, tá vendo essas duas rochas aí? É aniversário delas! Conta parabéns pra ela, Jim Jones! Tá bom! Parabéns! Muito bom! E foi assim que eu conheci o Teminco Pijama Centauro! Meio pijama, meio centauro! E aí nós viramos grandes... Amigos! Chega, pijama! Tá na hora de dormir! Não, nunca! Eu não tô cansado! O Jim Jones também não tá cansado! Ai, Oscar, tá fazendo o quê? Lobo Espinho, ainda bem que você tá aqui! Eu tô falando com o Jim Jones! Vai falar com seus amigos pro lado de lá! Tá bom, então! Eu tive uma ideia! Vamos brincar de quem fica mais tempo deitado! Tá bom! Resumindo, eu sou um grande ator e fingi seu amigo imaginário do pijama, o Jim Jones! Mas agora ele acredita que o Jim Jones é real! Eu tô exausto, tô ficando maluco, eu não sei onde eu termino e o Jim Jones começa! Você não quer decepcionar o seu pijama! Exatamente! Até quando você vai ficar fazendo isso? Até o fim da noite, até o fim da minha vida! Eu perdi, eu perdi! Ele parece tão feliz! Eu tô muito feliz! Eu não vou desistir de você, Jim Jones! Ah, a Betsy tinha me ensinado mágicas em segredo! Esse é um petiço que dá vida a objetos inanimados! Agora posso dar vida a Jim Jones e não tenho mais que ser ele! Segredos mágicos! A gente precisa de um auxílio de Homem das Neves, saliva do café da manhã de um unicórnio, economias de uma montanha, espirro de um monstro chorando e alguma coisa da árvore de conveniência! O Jim Jones não tá se mexendo! É a minha deixa! Amanhã a gente cuida disso bem cedo! Notícias de Unicórnios Isso não tá certo! Ah, uma promessa de pagamento? Então tá ótimo! Tribunas grandes! Só falta mais uma coisinha Rio preguiçoso Yeah! Eu posso dizer que esse é o rio mais preguiçoso da história de todos os rios! Vamos lá, rio! Eu não sabia que pijamas falavam assim! É, ele vive assistindo televisão Ei, Oscar! O que é? Sabia que o Jim Jones sabe cantar rap? Não! Ele disse que prefere dormir Não, não! Mostra pra ele, Jim Jones! Ei, Jim Jones! Mostra pra gente! É árvore de conveniência! Jim Jones! Jim Jones! Jim Jones! Jim Jones! Jim... O que vai querer? Quero um chiclete, por favor! Ah, tá bom! Meu nome é Jim Jones, eu tô aqui pra dizer... Você sabe fazer bem melhor, Jim Jones! Não fica tímido! Ah, sou macia ao menor toque, mas não me provoque! Todo dia tomo sopa! Dá vontade de... Terminamos a nossa caça ao tesouro! Legal! Não! 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 Mas... Um Titus! Um차�ão! O que é isso?